Fala galera estamos aqui pessoal na fase de crescimento terminação e tem alguns animais são destinados à genética Pietran, Pietran Kondurok, F1, András Flajoite, aqui a gente vê alguns animais com a genética beleza aqui tem mais animais dando uma corrigida aqui um animal de colher todo dia a parte da manhã e a parte da tarde hoje de manhã como é que passou a noite como é que os animais amanheceram e olha o dia tarde para ver como é que passou o dia se tem algum animal precisando fazer uma medicação ou beber doce tá de tupino ver com a higiene geral né ó e ao patamar beleza e todos crescimento terminação lá tem mais mas o vídeo é o seguinte pessoal tem muitos comentários é o pessoal perguntando qual é o melhor genética sem vestida né qual o tipo de melhor animal qual é a raça pessoal queria dizer das raças industrial Pietran Kondurok, András Flajoite que são as principais raças que se trabalha né tem outra tem rabichá e tem outras mas as principais que trabalha aí hoje na sinicultura não existe raça ruim desses aí beleza o que existe é o seguinte qual o tipo de cliente você vai atender e qual o tipo de criação que você vai fazer você vai fazer solta, ciscal né ou semiconfinada aí a particularidade aí depende da tem que ter a genética correta é teve um amigo que me perguntou aí que ele ia criar sistema solta qual era melhor beleza é o sistema melhor para criar animais solta da linhagem ali é de cores seria o Pietran ou Pietran Kondurok né cruzado ou duroque puro outro já tem outras raças aí tem aí o Moura hoje no mercado também que são adaptados para esse sistema de criação você pode fazer um cruzamento para melhorar a questão de carcaça que ganha de peso jogar o duroque puro jogar o Pietran em cima das raças fazer os híbridos para criar um sistema ciscal beleza aí vai depender de cada criação não existe raça ruim nesses aí existe o tipo de criar é o exemplo o duroque para e menos a fêmea mas tem região que a carne é mais apreciada ela tem agrega um pouco mais de valor o cliente nosso aí que veio aqui buscar os animais é ele é de seu nome eu vou deixar aqui em cima aqui depois beleza agora no momento tá escapando é nosso amigo Jeová ele veio aí demonstrou o vídeo dele no canal assistiu atrás aí ele o plano dele o projeto dele é fabricar carne em lata certo ele quer fazer as carnes em lata ele tem uma clientela eu acho que já tá já pesquisou o mercado e é o que atende lá melhor região dele é esse tipo de projeto certo e agora que ele me falou qual é o melhor dos animais eu indiquei para ele o duroque né aí ele queria também um pouco de carcaça então eu indiquei o Pietran para jogar em cima acho que vai criar um sistema solto também né como eu falei é então ele está vestindo na genética certa é para a finalidade que ele quer e ele quer produzir carne em lata tem gente que quer produzir embutidos é uma linguiça quem produzir salame essas coisas então tem que investir nessa genética que são vai dar mais uma qualidade a mais vai agregar um valor a mais questão como o duroque traz marmoreio tem criações que só precisa mesmo de carne produzir carne então aí só a linhagem mais do branco né aí tem um András da joaite o macho um híbrido aí testado para ganho de peso seria um Pietran com duroque ou tem hoje tem outras raças aí incluídas em outras empresas mas que são destinadas para ganho de peso a eu quero pedir pessoal que eu quero vender um leitãozinho nem macho esse padrão assim ó é macho e fêmea nem não Pietran com o botão duroque também pessoal tem que comerça também as para duroque né então cada genética tem a particularidade né então para fazer o investimento muito certo tem que pesquisar qual o tipo de cliente você vai atender qual é o tipo de mercado né eu já expliquei no outro vídeo aí se suíno dá dinheiro a gente fez o vídeo passado né é mais ou menos explicando sobre isso mas hoje eu tô falando das raças então não existe raça ruim existe um é qual é o tipo de de cliente que você vai atender beleza agora é lembrando pessoal para criar animais soltos sendo sistema semi-confinado fiscal não invite em linha de brancas de forma alguma não faça nenhum erro viu nem se tiver igual que tem um Pietran hoje mais claro com pelagem mas as manchas pretas são bem pequenas esse também não vai servir para criar um sistema solto questão que o solo da pelagem na parte branca queima muito aça vai ferir vai atrasar transtorno o animal vai estressar não reproduzir direito é vai atrasar refugar e tem tudo isso pegar muito solo então animais para criar no sistema fiscal são animais com a pelagem mais escura se você for vestido no sistema fiscal que é o Pietran tem aquele Pietran mais tradicional pelo Pietran da pelagem mais bem assim bem bem mais escura tá vendo e puxado demais para o preto beleza galera então cada raça tem sua finalidade beleza como eu falei vai criar também você quer pensando só animais para ir para corte é para ganho de peso e quantidade números e os ali poríferos não invista em duroque puro é que são animais que produz menos uma febre média aí de onze doze leitões no máximo a média geralmente é 10 11 né e temos hoje para animais mas não é a grande maioria não beleza é sem ouvir de hoje para o vídeo rápido mas respondendo dúvidas do pessoal e nossos seguidores seguidores para dúvida de qual é a genética ele vestir beleza espero que tenha gostado vou mostrar um pouquinho aqui mais dos animais vocês dando uma olhada vamos olhar aqui direitinho só lembrando a gente trabalha com todas as linhagens beleza a gente trabalha porque a gente vende genética é vende os Pietran, Duroc, Landraço, Lajoite então a gente trabalha com todas as linhagens todas inclusive estou disponível aí temos Pietran, Duroc, Lajo White e Landraço beleza temos raça disponível aí quem tiver interesse nesse padrão assim ó temos animais aí Pietran com Duroc, Pietran com P.O. temos gente que ver se ela precisar show galera espero que ela tenha gostado nossos vídeos aí beleza outra coisa galera é aonde nós estamos com a parceria aí com a vitrine nutrição animal onde a gente tava trabalhando no desenvolvimento do produto que eu tava testando aqui e vou mostrar para vocês a qualidade dos animais que tá saindo com esse produto então breve vai tá no mercado aí beleza eu vou trazer mais informação falando sobre o produto e inclusive os animais aqui que eu mostrei aqui agora e ele estava nessa nutrição Beleza o homem que a qualidade das carcaças que os animais ficam se quiser animais destacando carcaça ela tá falando sobre esse produto aí top top ó então não tem erro beleza valeu galera que todos com Deus aí forte abraço e não deixa de se inscrever e compartilhar deixa o like também comentários aí beleza beleza galera é dicas de vídeo e tudo aí comente aí valeu tamo junto